Gente, vocês não vão acreditar o que a Isabela tem no olho, tá? Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixa muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, beleza, gente? E também de lá no Instagram nos acompanhar, ok? Ok! Pessoal, o vídeo de hoje, vim gravar um vídeo aqui pra vocês, deixa eu sentar aqui, né, pra poder explicar pra vocês o que aconteceu. É, gente, como vocês sabem, há muitos, até uns meses, né, eu gravei aqui pra vocês, levando a Isabela no oftalmo, vocês lembram? Ela bate pra um pirulí, gente, bem-vindo que eu tava gravando. E vocês lembram que eu não gostei do oftalmo, da forma que o oftalmo olhou a Isabela, não tirou minhas dúvidas, coisas que eu perguntei pra ele, que tinha no olho da Isabela, ele não, falou que não era nada, gente, e era assim, tá? E aí eu vou falar aqui pra vocês. Aí o que aconteceu? Eu queria passar a Isabela por uma doutora específica, que eu passei a minha irmã. Ela é muito boa. Só que pra jantar com ela é bem difícil, né, gente? Geralmente é três, quatro meses pra você conseguir uma consulta. Meu marido fez o quê? Foi lá, né, que passou a consulta. E passou por esse oftalmo que eu detestei, eu detestei, sinceramente, eu detestei ele. E eu não fiz o óculos que ele pediu, não. Joguei a receita fora, porque não resolveu nada, entendeu, gente? Não fiquei, como que fala, quando você fica confortável em fazer o óculos que ele me receitou. Tá, o meu marido fez o quê? De novo. Demorei mais três meses pra agendar a consulta. Tá até aqui, ó, essa doutora aqui, ó. Ela é muito boa. Ela é muito boa. E, gente, infelizmente, no dia da consulta da Isabela, eu estava o quê? Internada. Internada com a Sofia no hospital. Então, era, gente, foi quase quatro meses esperando essa consulta. Então, a Isabela precisava passar nessa oftalmo. Eu falei pro meu marido, você vai levar a Isabela. Eu queria estar lá, gente, porque, você sabe, né, mãe, parece que sabe de tudo. Mas fiquei morrendo, meu marido não conseguiu falar o que a Isabela tinha, mostrar, né, o que eu queria que vêsse no olho da Isabela. Mas conseguiu, ela viu. Ainda bem que ela, né, ela viu tudo certinho. E, gente, vocês não vão acreditar o que que a Isabela tem no olho, tá? Que o outro oftalmo não viu. Pra vocês verem. A diferença de profissional, né, quando a pessoa é profissional mesmo. Porque eu não sei porque que ele pegou o diploma de oftalmo, né, porque não valeu de nada, gente. É, e a Isabela já está aqui com o óculos dela. Inclusive, eu nem gravei vlog. Comprou já o óculos da Isabela. A Isabela vai mostrar aqui pra vocês. É, a Isabela, gente, o que que a Isabela tem no olho? A Isabela tem miopia. Miopia, né, Isabela? A Isabela tem miopia. Na onde que eu ia imaginar que a Isabela tinha miopia no olho? E a Isabela também, gente. A Isabela deu uma infecção no olho. Que era o que eu tava, a doutora perguntou, né, a Isabela teve uma lesão no olho. Por causa dessa infecção. Vocês estão vendo como mãe sabe das coisas? E eu questionei isso com o doutor, doutor, que é uma nata crescendo no olho da Isabela, que eu achava que era até caparata, mas não, ela era uma nata diferente. E tinha tipo machucadinho, bem no meio do olho dela, mas muito pequenininho. E ele falou pra mim que não era nada, gente. E era assim, a Isabela teve uma lesão no olho por causa dessa infecção. Tem uma mancha, duas manchas. Duas manchas no olho. Só que o métro transparente quase não dá pra ver só pelo maca e o olho dá pra ver direitinho. Direitinho. E a doutora viu isso? Sim, eu vi. Ela falou que ela teve uma lesão no olho por causa de uma infecção muito forte que ela deu no olho. E realmente, gente, a doutora, olha pra você ver. Vocês estão vendo a diferença de profissional, né? E o outro doutor, isso que não tinha nada. Simplesmente não tinha nada. Graças a Deus, a Isabela tá aqui com a receitinha, né, do óculos dela. Já fez o óculos dela. A Isabela vai mostrar pra vocês aqui. A Isabela vai ter que fazer... De quanto tempo você tem que ir, Isabela, no oftalmo? Um ano. Todo ano a Isabela vai ter que fazer um retorno no oftalmo pra poder ver como que tá a visão dela. Gente, a Isabela não tava enxergando. A Isabela não tava enxergando literalmente. Agora a Isabela vai mostrar pra vocês o óculos dela, gente. Aí eu falei pra Isabela, Isabela, não gravei nada pro pessoal. Não fiz um vlog levando a Isabela no oftalmo, nada, gente. Eu já vim aqui como vocês... Ficou difícil pra mim gravar pra vocês, né? Então eu falei, não, Isabela, então vamos fazer o seguinte. Vou gravar pro pessoal, explicar o que aconteceu, que eu retornei com você em outra oftalmologista que eu queria, né? E vamos agora ver o óculos da Isabela. A Isabela agora vai ter que usar óculos, gente, sim. Literalmente usar óculos. Quem ia usar óculos aqui? Comenta aqui embaixo nos comentários. Gente, olha o óculos que a Isabela... Gente, a Isabela foi sozinha. Eu não fui nesse dia ver o óculos dela. A Isabela escolheu esse óculos. Comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Ó, gente, total, pra quem queria saber, você sempre tem curiosidade, né? A gente pagou nesse óculos quinhentos e... Oitenta e um. 581 reais no óculos da Isabela, tá bom? Eu acho que ficou um óculos em conta, ficou barato. Isso aqui é a parte... Coloca aí, Isabela. A Isabela vai colocar pra vocês. Que ele você pode usar no sol, né? Quando a Isabela tiver... Sai com ele no sol, que a Isabela como vai usar ele o tempo todo, né, gente? E ela vai pra escola. Coloca no rosto, Isabela. Eu achei até com um óculos bonito. Eu achei que a Isabela ia escolher algum que tivesse cor, assim, mas... É um óculos... Um rosinha, gente. Meio que transparente. Ó. E agora que tira a parte do... Ele tem... Gente, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, a Isabela. Como que a Isabela ficou de óculos. Ficou diferente. E todo vídeo eu vou aparecer de óculos. Gente, eu achava que a Isabela ia escolher alguns que tivessem cor. Só que a Isabela pro B5, o único mais bonitinho que ela achou foi esse aqui lá. Que era a maçã. A lente foi... Acho que... Quantos, Isabela? 300 e poucos a lente. 300 e poucos a lente, né? Ele tem não sei o que lá pra poder usar celular também. É. De 100% da luz que vem do celular, só 30% passa pro nosso olho. Máximo. Então. Como a Isabela... E ela mandou a Isabela evitar a Isabela mexer no celular, ficar muito tempo no celular, gente, por causa do olho, né? Porque ele tem miopias que o olho vai crescendo, né, gente? Eu nem sabia disso, gente, né? Ninguém na minha família... Ninguém na minha família tem miopia, entendeu? Miguel tem. Só o Miguel. Miguel tem miopia? Tem também. É miopia que ele tem? Sim. Gente, os dois primos... Os dois primos estão usando óculos, você acredita? Da mesma idade. Da mesma idade. Gente, então, gente, aqui está, né? Agora a Isabela... Vocês vão ver a Isabela de óculos aqui, né? E graças a Deus, né, eu tava no hospital internada com a Sofia no dia da consulta dela, mas o meu marido conseguiu levar ela, conseguiu ver certinho, né? Ela vai ter que usar óculos constante, porque a Isabela tem dificuldade em enxergar, gente. Cê sabe? A Isabela tem vez aqui em casa, eu mando ela procurar algo. Eu até fico estressada, gente, com o negócio na cara dela e a Isabela não tá enxergando. Vocês acreditam? Aí eu vi... Teve reclamações de professoras dela falando que ela não tava enxergando aí. Tipo, ela precisava urgentemente usar óculos. Então, agora vocês vão ver a Isabela de óculos aqui no canal. Então, não estranhe se vocês veem a Isabela de óculos, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. Um super beijo pra vocês e tchau, tchau!